Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pardecinho pra todos que chegou aí, pra todos os meus inscritos, você que é novato, você que chegou de paraquedas, já deixe seu like, se inscreva e ativa o sininho pra você receber a notificação de todos os meus vídeos. Como vocês já viram aí no título do vídeo, vai ser vídeo de kits infantil, é só de menina, tá? De menino eu já fiz um bocado, eu tenho mais saída mais pra kit de menina do que pra menino. Como vocês sabem, eu só faço kit à noite, eu não consigo, é raro eu estar trazendo kit aqui, montando kit durante o dia, porque aqui é muito zoado, os meninos ficam brincando, aí dá muito o som de criança, não é muito legal, né? Eu sempre faço mais a parte da noite, porque durante o dia eu tô em cima fazendo serviço de casa, a gente querendo de casa, com criança não é nada fácil, né? A casa sempre tem aquela baguncinha, a gente sempre tá deixando em ordem, porque senão já vira aquela misericórdia. Hoje mesmo eu não tive tempo pra nada, né? Eu fui pra confraternização da igreja, aí minha gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês também, eu tô caminhando, gente do céu! Eu voltei a caminhar, eu tô andando tipo, eu roubou minhas pernas todas doídas, porque eu também tô dando uns passinhos ligeiros, ver se contou uma carreirinha, que eu tô querendo chegar a uma meta no final do ano, que assim, eu tô... não é que eu tô tão gorda, mas já tá me incomodando, né? Se eu ficar... como é que se fala? Acomodada, eu vou... e a minha tendência é engordar, mas ainda teve o tempo que eu cheguei a 90 e... parece que foi 92 quilos, alguma coisa assim, né? Eu quase quente em desespero, quase chegando em 100. Fiz uma dieta direitinho, perdi 8 quilos, foi quando eu vim engravidar do meu segundo menino, né? Aí depois da minha menina, aí eu comecei outra dieta de novo, que foi tipo, do menino pra minha menina, foi bem rapidinho, né? Aí tive um... depois da menina, fiz uma dieta, comecei a caminhar, praticar exercício físico, perdi os 8 quilos todos novamente. Aí fui fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, veio um processo aqui da minha casa, fazendo a loja, ajudando meu esposo. Aí não tinha tempo pra caminhar, não tinha tempo pra fazer exercício. Engordei e até hoje, aí, agora que eu tô voltando, né? Com a dieta. Aí eu tô aqui só misericórdia. Dói o corpo, dói tudo, né? Gente, quando começa a voltar, assim, fica toda dorurida. Então, gente, eu vou tá mostrando pra vocês, vai ter várias opções, assim, vai ter da Avon e da Jequiti, né? Eu não faço o kit da Alboticar, eu não faço o kit do Munti da Natura, porque fica um kit caro, né? Então, assim, a gente tem que fazer um kit bem baratinho, né? Mas vai ser, ó, vai ter kit com os laços da Fabi, que eu comprei, né? Com as tiaras da Fabi, que eu falei pra vocês que eu ia estar trazendo o vídeo, né? Ela tá refletindo a luz da... Mas vocês já viram já esse... Vocês já viram, né? Abertura de caixa. Vai ter kitzinho assim, ó, eu vou tá mostrando, bem bonitinho, né? Cada um mais lindo que o outro vai ter. Vai ter kit assim, ó, da Minnie, minha gente. Vai ter bem bonitinho, tá? É... Vocês vão me acompanhando aí, a gente vai se vendo. Falar pra vocês sobre o cuponomia. A gente que trabalha, né, com várias... Somos multimarca. Trabalhamos com kit, compramos muitos acessórios pela internet. Enfim, gente, baixe o aplicativo do cuponomia. Vou deixar aqui o link, aqui na descrição do vídeo. Tanto aqui na descrição, como no comentário fixado. Eu vou tá deixando o link do cuponomia. Vocês entrando pelo meu link, vocês já ganham 5 reais. Quando fazer 20 reais, você já consegue passar pra sua conta bancária. Qualquer conta bancária, certo? Sempre que vocês for comprar, tanto na Avon, na Boticário, na Shopee, e entre outras marcas que tem lá, entre outras lojas que tem lá no próprio aplicativo do cuponomia, vocês vão ganhar o cashback de volta. que não é nada mais do que um dinheirinho de volta acima do valor, né? Dependendo do valor que você comprar, você vai ter o cashback de volta. Então, minha gente, de grão em grão, minha gente, a gente chega lá de grão em grão, de piquinho em piquinho, que a galinha enche o papagalinha no como de uma vez, duas, três colheres de uma vez, ela vai pegando pouquinho em pouquinho. Então, assim, a gente tem de aprender a trabalhar assim, de grão em grão, a gente chega lá no nosso objetivo. Então, baixe o cuponomia, se inscreva e faça tudo o que vocês for fazer e for comprar na Avon, for comprar na Boticário, for comprar na Shopee, for comprar em qualquer loja lá, tem Magazine, tem Casas Bahia, tudo o que vocês for comprar, vocês ganham o cashback de volta e é super bom. Você está ganhando, né, um dinheirinho de volta das compras que a gente faz pela internet, que é muito bom. Então, eu vou posicionar aqui o celular, que eu vou estar mostrando alguma coisinha pra vocês, que fica melhor pra vocês verem. Gente, vamos lá, eu vou deixar assim o celular, assim, e vou estar mostrando pra vocês. Eu não sei nem se eu vou conseguir finalizar esse vídeo aqui todinho, tá me dando uma dor de cabeça, minha gente. Eu vou fazer esse kit aqui, ó, do Bem Me Quer. Tem esse aqui nessa cor e tem esse daqui, só que não tá combinando, né, esses dois. Aí, vem gritando. Aí eu vou fazer com esse rosinha, porque esse daqui eu vendo mais ele solto do que esse rosinha aqui, ó. O pessoal procura mal tradicional. Aí eu vou fazer um no tom lilás e um no tom rosa. A minha cola quente já tá aqui, eu vou passar a fita aqui. Gente, eu procurei tanto essa aqui, ó, essa espessura aqui de corda, aqui na minha cidade eu não encontrei. Eu só encontrei dessa daqui, ó. Aqui na minha cidade, assim, tem essa daqui nessa espessura. Eu não sei o menino dessa daqui, é bem fina. Eu não gostei de trabalhar com essa alça. Ela é muito fina. Aí amanhã aqui é feira, aí eu vou ver se eu encontro dessa aqui, ó. Por quê? Eu fiz uma compra na Shopee e tá previsto pra chegar o dia 14 ou dia 24. Aí tá um pouco longe, né, pra mim que tá querendo agora. Aí tá um pouco longe. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou ver se eu consigo. Andei, fui no supermercado, fui na casa de ração e ninguém tinha. Parece que o estoque zerou, viu? Aí eu disse, não, eu vou amanhã fazer a última tentativa. Se eu não encontrar amanhã na feira, aí eu vou ter de esperar até o dia 20, ou 19 ou dia 20, né, depois do dia 20. Aí, enquanto eu faço esse daqui, enquanto não chega, eu tô pensando em fazer alguns kits de adulto, né? Tenho muita novidade pra falar pra vocês, mas eu não posso falar agora. Muito em breve vocês vão estar sabendo. Eu acredito que eu vou estar trazendo novidade pra vocês lá pro mês de novembro. É que eu quero vir falar pra vocês essa grande novidade que vai acontecer, graças a Deus, na minha vida. Mas vocês vão ficar sempre ligadinho, né? Vocês vão estar me acompanhando, vocês vão ver o que é que vai estar acontecendo. Aí, minha gente, eu vou cuidar aqui, eu vou começar por esse rosa. Eu não sei onde é que tá a minha tesoura aqui. Aí eu fiz, ó, essa cesta aqui, ó. Gente, vocês sempre não sabem onde é que tá a minha régua, minha gente. Mas depois eu falo, se eu lembrar, eu falo pra vocês o tamanho dessa cesta, né? Que teve uma moça que perguntou o tamanho da cesta. Eu vou falar pra vocês depois, porque, assim, eu sou muito péssima, como vocês sabem, de estar dizendo, ah, o tamanho é esse, porque eu sempre coloco o produto em cima. Eu deixo, eu gosto de deixar o molde, né? Mas o moldezinho, né? Mas eu acabo perdendo. Eu guardo e depois eu não sei onde foi que eu botei. Esse aqui é um tom de rosa, viu, minha gente? Mas é um rosa que você olhar, você vai pensar que não é um rosa, que é um rosa meio apagadinho, né? Mas é um rosa, viu? É um rosinha. Eu vou fazer aqui o lilás também, aproveitar, porque eu já colo os dois, né? Eu vou, eu não sei se... Será que vai ficar legal? Vai ter que ficar legal, né? Eu queria muito a branca. Também comprei esse papel mecondrulado do branco, comprei na Shopee, tá? Previsto tudo pra chegar o dia 19, o dia 20, depois do dia 20, eu acho que foi 24 que eu vi. Aí eu tô querendo tudo agora, minha gente. Eu disse, eu não vou esperar. Aí eu vou fazer, assim, nesse tom. Então, eu acho que vai ficar legal, porque tem, ó, no sabonete, né? Tem esse aqui na... E na... Tem também o amarelo. E vou colar aqui. Eu sempre colo a emenda, já na emenda mesmo. Eu sempre faço assim. Colo na emenda. Deixa eu pegar. E... Quando é uma cesta, eu só gosto de fazer cesta pequena com papel mecondulado, né? Que esse papel mecondulado já que a gente faz. Porque ele fica mais resistente, ele fica mais duro. Quando é uma cesta maior, eu gosto de fazer com papel mecondulado do papelão, né? Que fica mais resistente, mais duro. Eu comprei um papel mecondulado, de papelão mesmo, na Shopee. Eu vou ver, né? Se ele realmente é bom quando chegar. Que é que se eu vou gostar de trabalhar com ele. Porque eu gosto muito de trabalhar com papel mecondulado. Acabei de me queimar. Eu gosto de trabalhar com papel mecondulado natural. Eu acho que fica mais... Fica mais bonito, né, minha gente? Eu gosto de trabalhar assim. Mas eu, um firmaio, eu perdi a prática de estar tirando. Pronto, eu abri duas caixas. Eu só consegui só uma caixa só. Pra vocês terem ideia. Aí, no caso, eu perdi uma caixa, né? Que no que era pra usar pra mim ter fazido caixa. Caixinha, pra colocar os produtos deitados. Perdi a caixa. Porque eu não consegui fazer. Estragou. Saiu muito. Eu não gosto de deixar o papel mecondulado com falha. Eu gosto de deixar ele lisinho. Tipo assim, sabe? Sem nenhuma faísca de papelão grudado. Com aquela aparência de que tá velho. Eu não gosto. Aí, quando eu não consigo fazer. Que sai assim com essa aparência de velho. Que tá os pedaços saindo. Eu jogo fora. Eu descarto. Não faço. E me dá uma agonia logo. Eu fico logo estressada. Meu Deus. Porque sempre, né? Eu sempre tava fazendo. Aí, eu não perdi a prática, né? Sempre fazia, sempre fazia. Essas, essas de papelão. Aí, agora. Eu não firmar e o que é que acontece? A gente vai perdendo a prática, né? Que tudo que a gente vai fazendo. A gente vai. Quanto mais que a gente pratica. Mais a gente aprende, né? A gente deixou de praticar. A tendência é a gente desaprender. Né? E isso? Como eu não tinha feito mais. Acabei o que? Desaprendendo. Deixa eu ver o que é o lado mais legal. Isso aqui. Eu colo bem aqui, ó. Eita. Colei errado. Não era pra ter cola daqui, minha gente. Não era. Pra colar aqui. Preste atenção, mulher. Eu conversando. Hoje eu dormi tanto, mas já tá me dando sono, minha gente. Eu acho que também eu caminhando, né? A gente fica enfatada. Eu cheguei da confraternização, minha gente. Olha. Minhas pernas estavam todas doloridas. Meu Deus do céu. Como a gente sofre pra emagrecer. Porque é que pra emagrecer, né? Como a gente engorda, hein, minha gente? Tô fácil pra gente engordar. Gente, eu não sei porque eu engordei assim, não. Mas eu era tão magra quando eu era nova. Quando eu era na minha adolescência, né? Era maga, 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 maga. Sabe o que é maga? Depois que eu casei. Que tive filho. Meu Deus do céu. Quem me conhece desde a infância, né? Quando me vê, aí de... Ai, meu Deus, quem era que é? O que... Assim, os pessoal me conhecem mais por que eu, né? Por Cleo. Vocês que me chamam de Cleo. E eu amo quando me chamam de Cleo. Eu digo que foi a minha seguidora que me colocaram esse... Esse nome carinhoso de Cleo. Aí, assim, quando me vê, aí faz... Que mulher que tu engordou com... Aí, sabe? Fica tudo espantado. Eu digo assim, tá bem, né? Eu não sigo. Um cibito. Eu não tô gostando muito dessa cesta. Vai ser essa aqui mesmo. Tá bom. Eu vou passar essa daqui pra não ficar tudo, né? Tudo vermelhão. Imagina tudo vermelhão. Aí, eu vou passar um branco. Eu vou usar uma fita toda branca. Porque não vai ficar legal, ó. Não vai ficar legal passar outra fita vermelha aqui, ó. Ó. Não vai dar quase diferença nenhuma, né, minha gente? Então, eu decidi passar a branca. Pra dar um chão mais melhor. Né isso? Eu comprei essas fitas, minha gente. Tudo na Shopee. Eita. Olha. Eu comprei elas tudo na Shopee. Aí, ela vem saindo isso aqui, sabe? Essa não é muito comum a da Urbano. Oxe, meu Deus. Minha vontade de comprar da Urbano. Mas só carro boa, né? Tanto da fita bonita. Quando eu começo a comprar, comprar, comprar. Quando eu vou ver lá no carrinho, eu acho que vai estar quase... A primeira compra que eu fiz na Urbano, eu paguei... Eu acho que foi 800 e alguma coisa de fita. Mas também, minha gente. Eu acho que eu passei... Eu ainda tenho dela aqui ainda. Dessas fitas que eu comprei na Urbano. Eu ainda tenho ainda. Faz, ó. Muito tempo. Aí, assim... Esse ano... O ano passado... Foi que eu comecei a comprar fita. Oxe, cadê que eu cortei? Gente... Gente... Eu não cortei, não, foi? Ah, pra vocês verem como eu sou. Ô, minha gente, eu não cortei. Ou caiu aqui? Misericórdia. Não, gente. Eu acho que eu não cortei, não. Ai, meu Deus. Minha gente... Misericórdia. A fita aqui é agarrada. Eu procurando. Olha. Oi, minha gente. Eu tô... Ai, sei não. Mas vocês vão assim também. Porque ultimamente... Tá tudo e todo mundo aqui em casa é assim, viu? Ultimamente eu digo que tá todo mundo rindo da... Oi. Só o sangue de Jesus, viu? Misericórdia, meu Deus. Tem que ver que eu tô na cozinha. Aí eu... Como aqui? A minha cozinha é dois, né? A segunda é cozinharia. Aí meu fogão fica na última parte. Aí eu saio dessa cozinha pra ir pegar alguma coisa no armário. Quando eu chego lá, na primeira cozinha, eu fico assim. Meu Deus, eu vim fazer o que aqui, hein? Eu fico... Sabe? Eu tenho de parar. Eu digo, Deus, eu vim fazer o que? Aí para um pouquinho. Eu digo, me lembra, Senhor. Aí eu... Ah, eu vou pegar isso aqui. É, minha gente? Tipo assim. Eu digo, eita, Deus do céu. Como tu és fiel. Porque a mulher já tá ficando, né? Sabe, né? Essa foi boa, viu? Eu vou assistir esse vídeo só pra eu rir mesmo. Oi. A mulher caçando a fita, a fita agarrada. Pena que vocês não podem dizer, né? Tá aí, Cleóia. Olha, tá na sexta, Cleó. Vocês não podem me dizer, porque eu não vou ouvir. Não vai dar tempo também, né? Eu já achei. Meu Jesus do céu. Essa é a dona Cleó. Deixa eu ver qual é a outra que falta. Essas duas aqui é da Minnie. Falta essa daqui. Que cor tá? Lilás. Eu vou fazer essa daqui, ó. Da sereinha. Eu vou fazer ela lilás. Porque vai combinar mais. Como ela tem um tonzinho mais escuro, né? Eu tô com duas dessas. Eu não sei se eu faço assim. Mas eu acho que assim combina mais pra... Já adulto. Ou não? E agora? Não. Vou fazer com essa aqui. Essa aqui não. Não vou fazer com essa. Vou fazer com essa aqui. Essa daqui vai ficar mais... Não vai ficar com muito destaque. Porque aqui a dali tem um... Um meio... Como se fosse, sei lá, prateado. Não vai combinar. Tem essa. Ah, tem... No caso, tem três lilás. Aí eu vou fazer uma... Eu vou fazer com aquela de lá também. Pra ver se vai ficar bom. Peraí. Que eu vou mostrar pra vocês, né? Assiste esse vídeo, viu, minha gente? Deixa bastante like aí. Aí tem uma... Tem duas da Frozen. Eita. Não. Não vou fazer da Frozen agora. Eu vou fazer da Frozen amanhã. Por quê, minha gente? Eu tento evitar ao máximo fazer kit com essas coisas infantis. Mas eu tô com tanta vontade de fazer agora. Eu vou fazer. O custo-benefício é pouco. Quase o mesmo valor da palha. Eu vou fazer com ela mesmo. Bora lá, simbora. Tem criança que gosta, né? Porque se for que nem a minha menina... Vai querer isso aqui. Essa ser... Misericórdia. Ai, minha gente. Peraí. Ui. Tô nem podendo conseguir me abaixar direito. Que dói. Ai, eu vou fazer... Todas as duas lilás. Agora eu vou fazer com o tom diferente. Poderia fazer... Um rosa, né? A Frozen com rosa. Mas... Mas não tem muito rosa aqui. Tem mais lilás. É... Ainda bem. Meu Deus do céu. Oi. Gente, eu gosto muito de fazer kit. Ah, sim. A mais criatividade que eu gosto de fazer kit é feminino, viu? Feminino. Eu amo fazer kit feminino. Tanto para criança, quanto para mulher adulta, como para pré-adolescente. Porque, assim, sabe? As cores... As cores são aqueles tons de cores, né? Bem... Bonita. E de homem, a gente não pode estar colocando muito enfeito. Essas coisas, né? Aqui eu não coloco... É frô. Não coloco muito essas... Na verdade, eu não coloco, né? É mais natural mesmo. Deixa eu ver o calado mais bom. Deixa eu ver. Esse aqui tá melhor. Esse aqui pra trás. Eu sempre verifico porque às vezes tem um... Não é que o acabamento... O acabamento dessa cesta é ruim. É porque tem um lado que... Aqui também não. Tá vendo? Tá essa listinha assim, ó. O acabamento dela não é ruim. Mas eu sempre gosto de deixar o lado mais branquinho... Pra frente, sabe? Eu já tô vendo essas cestas. Vai ficar linda essa cesta. Eu cortei grande. Essa daqui, minha gente... Essa... 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 Né? Me lembra, meus. Essa cesta aqui é tamanho 15, viu? Essa aqui vai ser pra trás. Se eu não conseguir finalizar hoje... A gente finaliza amanhã, né? Amanhã... Eu venho e... E mostro pra vocês as opções, né? Eu vou dar uma pausa aqui. E a gente se vê na outra etapa do vídeo. Tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, aí eu fui Coloquei o brilho, ó, e deu super certo Ficou bem bonitinho Com a tiara, ficou bem combinativo Ó, eu amei esse daqui E Minha gente, eu tô com a cabeça doendo Lembra que ontem eu falei pra vocês ontem à noite Ainda tava com um pouquinho de cabeça doendo, eu tô com a enxaqueca Eu fico meia, sabe aquela Sessão que tá com a cabeça meia beba, meia tonta Horrível isso Aí esse daqui também, ó Esse outro, ó Da Jequiti também Aí coloquei a mamadeirinha Que como tá fofuro, esse que tá Um xodó Ó, a tonalidade rosinha Da fita, a tiara Coloquei o brilho, né, e fiz dois Fiz dois desse daqui Como tá lindo Aí vocês estavam me perguntando, Cléu, tu tá fazendo pro dia das crianças? Não, minha gente Até aqui não teve nenhuma procura pro dia das crianças Eu tô vendendo Pra deixar na loja Eu tô fazendo pra deixar na loja Porque como eu trabalho com quito O foco da minha loja é quito Não é nem perfumaria É quito, que é totalmente o nome da minha loja É ponto dos quito Então se é ponto dos quito Eu tenho de ter várias opções de quito Eu tenho de trabalhar bastante em cima disso De quito, né? Ó, fiz esse outro Eu lembro que eu tinha outro É porque desse daqui eu só tenho só um copo Aí eu não sei como é que eu vou fazer Ó, eu só tenho só um copinho desse Só se eu for fazer assim, né? O próximo quito for com esse da Jequiti E esse copinho aqui Também combina, né? Aí eu vou ver Essa ideia surgiu agora Porque eu olhei pro perfilho que tava perto do copo Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer Aí esse daqui, minha gente Esse daqui foi o kit mais trabalhoso que eu tive Que eu tive de fazer Eu não vi um kit pra me dar tanta dor de cabeça como esse Por quê? Eu não queria tirar esse laço aqui desse papel Porque se eu fosse deixar aqui solto Não ia dar pra ver direito aqui embaixo Eu queria deixar assim Então bota pra cá, bota pra lá E eu consegui fazer Deixei ele assim E eu acredito que assim ficou legal Dá pra pessoa ver direitinho, né? O que é que é O que é que não tem Né, minha gente? Dá pra ver certinho Ó Ficou lindo esse kit aqui É difícil eu fazer um kit aqui E dizer que eu não gostei Eu gosto Eu me apaixono por todo Todo Não tem como eu dizer assim Esse daqui tá feio Porque se tiver feio eu desmancho Eu não trago nem aqui pra vocês verem Eu desmancho na hora Que me dá logo uma aflição Uma coisa assim Não tá legal E eu fico apaixonada Porque eu me apaixono pelos meus kits Eu não sei, minha gente Eu assim Eu fico assim Sabe? Se você me perguntar assim Qual é Qual a tua admiração Que te inspira Gente Tem pessoas que me inspiram assim Eu não vou mentir Mas a gente Tem que se inspirar na gente A gente tem que olhar pra gente E dizer assim Poxa, meu Deus do céu Eu não acredito Que eu me tornei Essa pessoa Então assim Eu sou a minha admiração Eu me olho no espelho E fico encantada Por eu ser hoje O que eu sou hoje Eu me emociono Eu gosto do que eu sou hoje Porque eu me apaixonei Pelos meus kits Foi uma coisa assim Que uma transformação Que Deus fez Que eu fico assim Meu Deus do céu Quem era eu Montou no kit, né? Quem era a Cléo Montou no kit Era uma combinação péssima Então, minha gente É tudo prática Quer fazer lindos kits? Comece a praticar Não faça um hoje Daqui a dois anos Você vai fazer Não faça um laço bola Daqui a não sei quantos meses Quantos anos Você vai fazer Que nunca vai ficar legal Porque você tem que praticar Pratique Que você vai ver Que vai dar super certo Quando pensar que não Você tá uma profissional no kit Porque eu mesmo assim Quando eu chego no campo Que eu vejo aquela coisa ali Eu digo Meu Deus do céu Aquilo ali vai ficar perfeito Com aquele kit Aquilo ali vai ficar perfeito Com aquele produto Então assim Eu fico Sabe, apaixonada E sim Deixa eu falar pra vocês Né? Esses laços Que eu tô mostrando aqui Pra vocês É com a Fabi Eu vou estar deixando aqui No link O link do WhatsApp dela Eu vou deixar no comentário fixado E no link da descrição do vídeo Lembrando que Se você for Pela minha indicação Você vai ganhar 50% do frete Né? Que é bem baratinho Você ganha 50% do frete Você indica Que veio pelo canal da Cleo Ela precisa saber Que você veio pelo meu canal Que é pra você ganhar O 50% de desconto Se você não falar Que veio pelo meu canal Você não vai ganhar 50% de desconto Tá certo? Então assim Fabi tá com a grande Novidade de laço Aqueles laços Que tá em alta Que eu não sei nem falar Aqueles personagens Mas ela trabalha Com vários personagens E pra gente Que trabalha Com Com kit Ela tá trazendo Ótimas opções De laço Pra gente trabalhar Se você Tá à procura De algum personagem E a Fabi Não tem Mande pra ela Fabi Eu tô à procura Desse personagem Você consegue Fazer laço Com esse personagem Que eu garanto pra você Que ela vai Solucionar seu problema Como ela selecionou Como ela resolveu O meu problema Que eu tava atrás De uns personagens E a Fabi Foi super legal E conseguiu Resolver o meu problema Eu amo trabalhar Com a Fabi Amo uso laço Da Fabi Tudo que o Fabi Faz é perfeito Minha gente É lindo Ela tem um dom também Um talento Que Deus deu E olha simplesmente Esse kit aqui Da Minnie Me diga que não tá Uma coisinha linda A Tiara foi com a Fabi Tem aqui né Tem aqui um vídeo Que eu fiz É Abertura de De laço De caixa de laço Que eu comprei com a Fabi Aí eu coloquei O perfume A caixa de sabonete E a Tiara Tirei um sabonete Daqui da caixinha Pra colocar aqui ó Não precisei Colocar a tag Porque já vem desenhado Com o rostinho Da Minnie Esse sabonete ó Se eu for colocar aqui A tag Vai ficar feio Porque assim Eu me encanta Esse sabonete aqui Desenhando Então eu não quis Colocar nenhuma tag Tenho sim a tag Da Minnie Mas eu não quis Colocar Ficou assim Uma fofura Maravilhoso Então E o último Foi esse daqui ó O último é esse Que eu falei pra vocês Que eu tava pensando Fazer com laço branco E simplesmente Ficou Maravilhoso Né Ai minha gente Eu sou apaixonada Por isso aqui Meu Deus do céu Minha paixão É isso É laço Se tivesse como É tipo É Como é que se fala Como é que eu posso dizer É Um curso de Proma de kit Ó Eu ia fazer Faculdade Isso aqui Eu queria ser Fazer a faculdade De montar kit Porque é muito lindo Minha gente Olha A gente quando faz Que se apaixona Meu Deus do céu Olha esse kit Aqui minha gente Coloquei um copinho Da Minnie A caixa de sabonete O laço Aí você vai dizer Ah mas o laço Não é da Minnie Mas tá combinando Aí vem um laço Esse laço é laço boutique Olha Eu até aprendi já Falar alguns nomes Né De tanto eu tava assistindo O vídeo da Fabi E eu já sei que Esse aqui é um laço boutique Não é isso Fabi Me corrija se eu estiver errada Porque eu lembro Que eu peguei um laço Pra minha menina E é nesse estilo aqui E eu acho que Esse laço aqui É laço boutique Se eu não estiver enganada Eu acho que é Aí vem com duas tiarinhas Vocês estão vendo aqui É duas tiaras Não Duas pulseiras Que tiara o que Duas pulseirinhas E muito lindo Minha gente Foi esse Essas opções aqui Aqui tem Três Quatro Cinco Seis Sete opções E a gente vai se ver Com essa mesma roupa Aqui no próximo vídeo Mas eu vou colocar No saquinho E mostrar pra vocês Como vai ficar No saquinho Tá certo? Bem arrumadinho E bem bonitinho Preço Lembrando que preço Eu não falo meus preços aqui Já falei E continuo falando no vídeo Pra que Sempre tá aparecendo Pessoas novas Então assim Me desculpe Me perdoe Mas eu não falo Meu preço aqui Do meu kit Porque preço É um preço É um valor de preço É individual Eu paguei Pelo um preço Você pagou Por outro Eu paguei Um preço Um valor Um valor a menos Nessa cestinha E você pagou a mais Porque Eu falo isso Porque Aqui esse papel Micronulado Na minha cidade Veio A minha cidade É no interior E é bem mais em conta Esse aqui Fui pra uma cidade maior Me assustei Porque tá Mais caro Do que aqui Na minha cidade Que é o interior Eu digo Vai entender Então assim Eu sempre pago Um valor a mais Um valor a menos Então Fica mais assim Eu falo Por isso que eu digo Preço é individual Eu falei também Pra vocês Que eu estava Procura de corda Porque eu comprei A corda na Shopee E tava demorando Pra chegar Não é isso E tava previsto Pra chegar Dia 19 E eu queria fazer Outros modelos De cesta aqui E eu não tinha corda A corda que eu tinha Era da Fina Eu não gosto da Fina Então hoje aqui é feira Porque amanhã é feriado Eu corri Fui na feira Fui fazer A compra da semana De algumas coisas E consegui Ui Misericórdia Encontrei a corda Minha gente A minha sorte Foi que Eu já ia esquecendo Porque se eu não tivesse conseguido Só o próximo sábado De amanhã À oito Que eu ia conseguir Comprar essa corda Porque a menina Que me conhece Minha amiga Tava no banco Da corda Ela passou Quer Quando eu passei Ela quer Quando eu olhei Eu digo Muleiro Foi até bom Tu ter me falado Porque eu já ia esquecendo A corda Aí comprei Encontrei Minha gente Ó Aqui Esse mói aqui Ó Eu comprei Por quatro reais Aqui É Tem o outro No outro mercado Se eu não estiver enganado Eu comprei Por três cinquenta Mas assim O material dela É bem limpinho Ó Vou mostrar pra vocês A diferença Ó Olha a diferença Dessa corda aqui Pra essa daqui Tá vendo Que essa daqui É mais encardida Essa daqui Tá mais limpa Então Eu gostei Dela Então Eu já Já vou trazer vídeo Pra vocês Fazendo a seja Que eu vou fazer Daqui a pouco O próximo vídeo Vai ser ele Tá certo Eu agora Vou colocar no saquinho E a gente volta Daqui a pouquinho Com a finalização Desse esquita Aguardo vocês Tchau 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 Voltei, vou mostrar pra vocês a finalização De como ficou os kits Se você estiver ouvindo algum barulho É na loja Deixa eu Ajeitar aqui, vou mostrar pra vocês Ficou uma coisinha linda, minha gente Vou mostrar bem rapidinho, eu ia mostrar assim Mas vai pegar um monte de coisa que eu não quero Amoxar pra vocês agora Ó, o da Frozen Ficou assim, ó Esse aqui também Tá lindo, né, minha gente O da Frozen O da Princesa Da Sereia Acho que eu serei Ariel, né É Ó Com supor Bonitinho Esse E, ó O DGQ O Rosinha E o Lilazinho, ó Tá bem com cara de criança mesmo Não tá aquela cara de, sabe Esse daqui é pra No máximo até 7, 8 anos As meninas de 9 Elas já querem uma coisinha Mais diferente, né Porque ela já Achei, acha já Uma mocinha A de 7 já acha um pouquinho assim Meia, né Pra não ficar tão infantil Ó, esse daqui ficou bem bonitinho O da Minnie Ó, como ficou lindo Esse da Minnie Esse daqui, ó Que é o branco Ó Ficou uma coisinha linda, minha gente Então, por esse, né Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like Se inscreva aí no canal Se você é novo Se você chegou de paraquedas Se você gostou do meu conteúdo Já vai se inscrevendo Pra você E ativando as notificações Pra você ficar por cima De todas as novidades Que eu vou estar postando, tá Próximo vídeo Eu vou estar com essa mesma roupinha Próximo vídeo Vai ser passo a passo Do kit Como eu faço Que eu coloco na caixinha Teve uma seguidora aqui Que ela perguntou Como era que eu fazia Pra deixar a seda Tão bem arrumadinha Então o próximo vídeo Vai ser esse Que eu vou estar trazendo Pra vocês passo a passo Tá certo? Fique com Deus Uma ótima venda Um beijo grande E até mais Próximo vídeo E boas vendas Pra todos nós Um beijo